mais um vídeo aqui na tablet games com o jogo e sei que está vendo comando zombies assault 2 gráfico é legal e tal toca aqui ó nesse controle não vai problema nenhum achei que dava configurar mas não dá não o valor nem ligue um ziquinho que fica de fundo o botão milagre esse botão aqui aqui no canto direito inferior ele serve para fechar o jogo sem zoar sem um milagre uma evolução todo mundo acha que se abre o jogo não quer mais sair do jogo e sei por errar em nem lembro do último jogo que eu vi que tinha botão para encerrar o jogo nesse tempo mas sim compensação o jogabilidade dele está péssima eu vou iniciar aqui um jogo e olha só o gráfico legal pra caramba eu estou tentando girar já tem um inimigo ali não tem como já tem um inimigo atrás de mim eu estou tentando explorado aqui no cenário com 22 de saúde vou morrer com certeza muito vazio esse jogo nossa é tudo para ser um baita jogo e pelo que eu vi nos comentários é só esse cenário que tem não tem outro eu estou tentando virar eu estou tentando virar vamos para a próxima vamos ver se eu morro estou com 100 pelo menos a saúde voltou quero ver se eu compro uma arma toca aqui para trocar munição não vai vamos ver se eu for tentando virar posso ver se eu for tentando virar aqui para os meus amigos aqui para os meus irmãos e aí 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 e eu quero subir aqui vai eu não dá ruim e aí o bicho me seguindo e aí se tiver mais um morro é horrível a jogabilidade tudo vai ser um jogo legal cenário limitado vou ver se dá para comprar alguma coisa aqui 120 é queria ver uma arma vou ter que me contentar com a espada vou comprar essa espada aqui agora estou com uma espada mas é ruim mas está mais rápido pelo menos jogabilidade horrível não tem uma configuração aqui você tem que se preparar o bicho está a 1km de distância você já tem que se preparar para acertar só isso eu estou aqui para continuar só isso acontece e como é que eu virei virou estranho tem que pegar tem uma mãozinha pegar o que? vou passar a passagem secreta aqui para virar nossa vem a fileira mais um jogabilidade horrível eu não consigo configurar tem uma opção ali de pegar um item aquela mãozinha deve ser para isso mas não vai aqui tem um botão que deve ser para carregar essas duas setas aqui tem um kit de pular tem um para mirar mas não tenho arma de fogo só arma branca esse cenário é limitado a gente não não tem o que fazer eu vou tentar virar rápido nossa é uma luta para virar cadê o zumbi? eu não corro tão rápido nossa eu despistei o zumbi eles estão enroscados tem um gráfico legal isso aqui é só isso só isso não faz mais nada jogo legal não entra aqui não tem outra configuração só tem essa loja não adianta nada ele vai direto aqui eu estou aqui naquela setinha lá embaixo já vem direto para cá não tem objetivo nenhum a única coisa é ficar matando o zumbi não sei por que tem essa mãozinha só falta ter alguma coisa secreta aqui me duvida só falta ter alguma coisa secreta aqui me duvida mesmo zumbi mesmo zumbi parece que fosse um apocalipse zumbi de gêmeos mesmo zumbi mesmo zumbi mesmo zumbi não tem nada eu estou aqui fugindo deles para ver se eu acho alguma coisa eu mato todos encerra aqui não consigo ver se tem alguma coisa escondida aqui mas não tem nele que é eu estou só para virar olha que sacrifício que é jogabilidade e a falta de que estragou o jogo o gráfico legal que estragou foi mapa limitado um mapa só com tamanho bem limitado jogabilidade horrível inimigo só tem um o único objetivo é matar meia dúzia de zumbi que vem para cima todas as vezes no mundo eu tenho ali um o 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 as é o o o é isso aí jogo o que é tudo vai ser um baita jogo gráfico legal várias armas não sei aqui se eu já posso comprar uma arma se tenta de chover não dá eu quero só fazer um teste aqui eu tenho e cadê um zumbi e aí e aí o alunos e caramba é isso aí Fiquei sem munição Caramba, não Volta pra espada Aí É O jogo aí tinha tudo pra jogar Vai tá jogo, mas Mas Deu essa mancada aí Felizmente Legal e tal A jogabilidade, a visão O andar dele Não é tão ruim, mas não é muito bom A movimentação do personagem Agora a mira É horrível A mira, putz Vocês viram Pra mim dá um giro 360 Demora quase um minuto É muito A parte de andar tá Mais ou menos Agora a parte da visão da mira Onde você vai apontar Tá horrível Horrível mesmo É um mapa só Não tem objetivo Vem sempre a mesma quantidade de zumbi Você tem que matar e acabou É Doa Tinha tudo, mano Pra ser um baita jogando Espolis de faca é esse Um tipo de inimigo só Poucos inimigos Cada fase E acaba É o único objetivo Não tem um objetivo legal E tal Mata 5, 6 zumbi Acabou A mira O problema da mira A jogabilidade tá horrível Jogabilidade bem ruim E um mapa Só tem um Só tem esse mapa E limitado Tamanho limitado É isso aí Espero que tenham gostado aí do vídeo Um jogo que Poxa Só faltou Faltou pouca coisa Pra ser um baita jogão Gráfico legal tem Gráfico legal Armas Só faltou inimigos Objetivo E mapas De jogabilidade melhor Só isso Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Na Tabs de Games